Saudações, Neto Bebáticas, bem-vindo aqui ao meu canal do YouTube e hoje estamos aqui mais um pack de 5 euros para o Fortnite. Portanto, para isso, pelo menos na Playstation, vou demonstrar na Playstation, que é a plataforma onde eu jogo mais o Fortnite, vou demonstrar então indo à Playstation Store, depois procuras grátis o Fortnite, temporada 3, que é uma temporada que está muito fixe, continua cá então o pacote, este pacote, continua cá a da Iris, continua cá muita coisa, portanto estes dois vão desaparecer, portanto despacham-se a obtê-los e está cá o pacote novo, que será então da Mandarina, que é um pacote que já estava programado para sair então nesta Season. Portanto, pacote Mandarina, 4,99 euros, com um ferrão, seu sense de moda está sempre afiado. Inclui 600 V-Bucks, traz Mandarina, acessório para as costas, traidor e picareta, lâmina venenosa. Portanto, é um pack que vai adicionar alguns V-Bucks à tua conta, portanto o pack custa 5 euros e tu vais receber 600, ok? Vais receber 6 euros e gastas 5. Portanto, estás a receber de volta o dinheiro que investiste, ainda mais 100 V-Bucks gratuitos. Portanto, é um excelente negócio, temos mais uma skin e a skin está muito boa, nós já vamos ver em jogo, mas agora vou fazer então a aquisição desta skin, que como vocês podem ver, vai ser feita a aquisição, vamos finalizar a compra. Portanto, nós já estamos aqui no jogo, vamos agora aqui carregar no Battle Royale e vamos então receber os nossos itens que acabamos de comprar. Portanto, Mandarina é um nome fixe. Tem uma tradução muito diferente, Yellow Jacket. Aí está ela, portanto, temos o Tomarino, ok? Aqui está. E temos então aqui a Mandarina. É um traje raro, Vendanosa e Vitoriosa. Parte do conjunto da equipa Toxina, ok? Temos então aqui também a Traia... O que é que é que diz? Ah! Então, esta skin. Até é fixe, pá! Temos uma caninha muito gira. Ah! Apaixonado. Temos então aqui a Traia Doura, que é a mochila. Temos também a Picareta, Lâmina Venenosa. Cuidado, o Ferrão. Parte do conjunto de ferroada tóxica. 600 V-Bucks! Uhul! E temos também aqui o Tomarino de Gera do Pasto de Pé. Prontos, vamos resgatar. Vamos aqui ao vestuário. Pode ter saído então o Lusafruit. Nós temos aqui a Mandarina. Vamos aqui à mochila, também escolher a mochila dela. A Picareta dela. Esta. E acho que não é mandada, certo? 100 V-Bucks. Portanto, temos aqui a Mandarina. Como vocês podem ver, é uma skin muito gira. Eu vou aqui, só... Se fosse... E aí, cara, está muito fixe, meu. Parece que ela é uma chardazinhas. Portanto, está muito fixe. É uma equipa diferente. Como vocês veem ali. O Lobotip é super diferente. Está muito gira esta skin. Muito gira esta skin. Está fantástica. Eu adoro aquele cabelo, aqueles olhos, aquele rímel, aqueles lábios cremudos. E depois é amarelo. É aquela cor que... Estão usando uma pistola também. Uns calçõezinhos e tal. Portanto, está muito nice. Portanto, se vocês ativem esta skin nas vossas shops, seja da Nintendo, seja da Xbox, da Playstation ou do PC, estejam atentos. Então, que vocês gastam 5 euros. Eu não sei quanto é que é em reais. Mas vocês gastam 5 euros e recebem 600 V-Bucks, que equivale a 6 euros. Vocês gastam 5, recuperam os 5 e ainda ganham mais de 100 V-Bucks de Border. Que é um erro. É só porque... Epá. Mas pronto. Temos então aqui esta skin que já estava nos arquivos do jogo. Que é então uma skin da Mandarina, que pertence então à equipa de Toxina e está no jogo desde agora. Portanto, se ainda não adquiriste, vai adquirir porque vale realmente a pena. Eu sou o Neto. Espero que tenhas gostado deste vídeo. Não te esqueças de subscrever ali o canal. É grátis. Não te esqueças de partilhar com os teus amigos. Comenta aí nas ondas de comentários a tua opinião sobre esta skin e se vais comprar ou não. Eu tive um passatempo, atenção, no meu Instagram, que teve então os 3 vencedores. Eu já os anunciei. Por favor, entrem em contato comigo para eu vos oferecer então este pack. E estamos aqui com mais um pack. Um dos dois packs que sairá por 5 euros durante este capítulo 2, temporada 3. Mais uma vez, obrigado por estares a assistir. Neto é, rissof. Arrasa!